Será que agora, de uma vez por todas, a crise está chegando no Brasil? Pelo menos é o que pensa um dos investidores mais respeitados que a gente tem no país, o Luiz Stuhlberger, e que recentemente zerou todas as suas posições em ações aqui no Brasil. Porque, segundo ele, a Bolsa está com fundamentos preocupantes. E aí, para agravar, a gestora BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo, também está se protegendo dos riscos de um novo cenário diante da economia mundial. O que é que esses caras têm visto? Como investir nesse momento? O que é que vai acontecer com a Bolsa do Brasil? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o porquê que o Luiz Stuhlberger, um cara tão respeitado assim, vendeu tudo que ele tem na bolsa. E aí, para te explicar, vamos fazer um breve contexto histórico, pelo menos desse ano. Já que, no dia 15 de janeiro, o Stuhlberger veio dizendo que tinha reduzido a sua fatia em ações porque o mercado estava muito exposto, principalmente porque a gente já via de um contexto de alta nos últimos meses de 2023, que fez a Bolsa subir praticamente 19%. Provavelmente ele ficou com a parcela sobrealocada em ações do Brasil e reajustou o risco ali do portfólio. Mas até ali ele vendeu ações e não zerou. Aí, já na metade de 2024, ele trouxe a opinião pessoal do receio do destino econômico que ele tem para o Brasil. Trazendo um ponto que a gente já fala muito aqui no canal da gastança que a gente tem visto pelo governo e como isso é insustentável. A preocupação dele ali já girava em torno do preço do dólar e da troca do presidente do Banco Central, que vai acontecer nos próximos meses. Dólar esse que bateu mais de R$5,60 aqui em 2024 e, segundo o Stuhlberger, ele ficou num patamar alto e vai ficar nisso, provavelmente. Mas as coisas podem piorar caso o próximo presidente do Banco Central venha a ceder a pressões para baixar a taxa de juros de forma artificial, onde a gente poderia chegar a ter um dólar até de R$7. E esse pronunciamento foi em julho. Aí agora, em setembro, chega o Luiz Stuhlberger e diz que zerou as posições em ações. E de novo a gente vê um contexto parecido de quando o índice de Bovespa aqui no Brasil tinha feito um rally de alta de mais de 6,5% em agosto. E se a gente pega ali começo de julho até início de setembro, a gente vê uma alta de mais de 15% na bolsa. E o que fez o Luiz vender tudo dessa vez foram duas principais razões. A primeira é o receio que ele tem da taxa de juros começar a voltar a subir aqui no Brasil. Inclusive ele já afirmava que a Selic vai subir agora nesse mês de setembro. E o mercado também já começa a precificar isso, uma vez que quando a gente vai olhar para probabilidades, 80% da expectativa é que a taxa Selic aumente 0,25% nesse mês de setembro. Segunda razão que ele vendeu tudo é o problema fiscal do Brasil. Principalmente focando ali na criação de mais auxílios que a gente está vendo pelo governo, como é o caso do Vale Gás e do Pé de Meia. Inclusive alegando ali que a gente está voltando para a era de políticas públicas fora do orçamento. Fazendo alusão ali ao segundo mandato do governo Dilma, quando a gente viu uma escalada dos gastos que levou o Brasil à crise de 2015 e 2016. E assim como o Luiz, existem outros grandes gestores de ações do Brasil que também estão com uma opinião muito parecida. Como é o caso do Bruno Cordeiro, gestor lá da Capitalo Asset, que estaria muito mais inclinado a vender do que a comprar ações nesse momento. E aí você pode pensar, tá Felipe, mas se ele está vendendo ações nesse momento, ele deve estar comprando alguma outra coisa com esse dinheiro que está caindo da venda das ações. E ele está mesmo, ele está criando duas novas posições. A primeira são posições de hedge, ou seja, que trazem proteção para o patrimônio, caso a Bolsa realmente venha a cair bastante. E a segunda posição dele é se expondo a alta da inflação e a alta dos juros que ele acredita que pode acontecer nos próximos dias. E falando em ativos atrelados à inflação, esses não saem da carteira do Luiz Stuberger nunca. Segundo ele mesmo, não faz sentido não investir num juro real tão alto como é o do Brasil. No histórico passado, a gente consegue ver isso nesse gráfico da linha azul. E aí a gente vê todas essas declarações do Luiz, só que tudo fica ainda pior, porque não é só no Brasil que tem muita gente vendo o momento de venda. E eu vou te mostrar também o porquê disso. Agora, antes eu preciso perguntar para você, quando é que você decide vender uma ação da sua carteira? Porque afinal de contas, essa era a dúvida do Eduardo, um investidor que tinha somente duas ações na carteira, Banco do Brasil e Petrobras, e que começou a perceber os riscos, principalmente quando se fala no Brasil, de duas empresas estatais. Será que eu devo comprar ainda mais essas empresas porque elas estão baratas? Ou será que eu devo vender para evitar o risco político? Será que eu sigo esperando e deixo essas empresas performarem? Essas eram dúvidas que passavam na cabeça do Eduardo. E como no dia a dia ele é médico e não tem tempo suficiente e hábil para acompanhar o mercado financeiro, além disso, faz muito mais sentido ele se capacitar na própria carreira profissional para ganhar mais dinheiro e investir com mais qualidade. Ele nunca teve a exata certeza de quando ele deveria comprar mais ou quando vender um ativo. E o que ele não tinha, na verdade, é uma estratégia clara de investimentos. Até que ele participou de uma consultoria gratuita junto conosco aqui do Clube do Valor, onde a gente separa uma hora dos nossos especialistas para acompanhar um caso específico e individual de cada investidor. E traçaram um plano estratégico para mostrar como saber sempre qual ação comprar e qual ação vender. Além de sempre saber quando comprar renda fixa, inflação, quando comprar renda fixa lá fora, quando comprar ações internacionais. Então se você está assistindo esse vídeo e sente que também precisa ter mais certeza na hora de tomar uma decisão de investimentos, eu preciso te convidar para uma das sete vagas da nossa consultoria gratuita que estão abertas essa semana. E como você não paga nada, no mínimo você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Para participar é muito simples. Clica nesse link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo e preenche teu nome e teu telefone que um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo. Beleza, seguindo aqui para gravar tudo ainda mais, a maior gestora de ações do mundo também tem visões parecidas com a do Luiz. A BlackRock passou a vender ações lá nos Estados Unidos. E as principais razões delas são as turbulências antes dos juros realmente começarem a cair lá fora. E as eleições presidenciais que vão acontecer nos próximos meses e já vem aumentando as tensões no mercado. E isso acontece mesmo num momento onde eles acreditam que os lucros corporativos continuem a avançar. Mas o fato é que o mercado americano vende um rally de alta de 18 meses em mais de 53% de alta. E muito provavelmente eles estão aproveitando esse momento para realizar lucro. Assim como fez também o senhor Warren Buffett, que a gente já falou aqui no canal, montou a sua maior posição em caixa da sua história. Ou seja, ele quer dinheiro líquido para conseguir fazer alguma coisa caso a economia mude de rumo. Será que está todo mundo certo? Será que é hora de vender ativo? Só que tem uma coisa aqui que eu preciso lembrar para vocês para a gente não esquecer. Há cerca de 8 anos atrás, o mesmo Luiz Stuberger, extremamente respeitado por mim e por todo o mercado, veio a público dizer que no fundo do poço poderia ter um alçapão. Para contexto, aquilo acontecia bem no meio da crise que a gente viveu aqui no Brasil. Ou seja, ele esperava ainda mais quedas na Bolsa, mesmo já tendo caído 4 anos seguidos. Só que o que aconteceu logo em seguida? A Bolsa fez uma mínima histórica no dia 26 de janeiro. Poucos dias antes do Luiz Stuberger fazer aquela declaração. E dali para frente, a Bolsa passou por mais um grande rali de alta. Nos trazendo para as máximas históricas de hoje em dia. Estou te mostrando isso aqui para te lembrar que nem mesmo os grandes investidores, os caras mais experientes que existam no mercado, ninguém pode prever o futuro. Ah, Felipe, como é que eu vou então saber a hora exata de comprar e vender um ativo se eu não vou fazer projeções do que eu acho que vai acontecer no futuro? Bom, vamos lá, pensa comigo. A gente está falando aqui de crise mundial, de juros prestes a subir novamente, de aumento de impostos no Brasil, de déficit fiscal. E sim, isso afeta a Bolsa de Valores. Não dá para dizer que não. E já faz tempo a gente vê o mercado do Brasil caindo. E se a gente for olhar para o mercado brasileiro nos últimos anos, o que a gente vê é um mercado que está mais ou menos de lado. Teve um rali de alta agora, mas a gente está falando que de 2021 para cá o mercado subiu 3,5%. Então tem muita gente nesse momento que fala, ah, a Bolsa não vai para lugar nenhum, é muito melhor estar investindo lá na renda fixa, pegando IPCA mais 6 ou alguma coisa do tipo. E se você pensa algo parecido com isso, eu tenho duas coisas para te dizer. Primeiro de tudo, se você está fazendo isso, está seguindo o efeito manada e muito provavelmente vai perder dinheiro com isso. Até porque quem acha que está sendo muito esperto em trocar ações por renda fixa nesse momento, por causa desse contexto, está fazendo a mesma coisa que esses investidores aqui fizeram. Todas as vezes que o desempenho da Bolsa foi ruim no passado, o que a gente via era uma saída em massa dos investidores da Bolsa, como aconteceu em 2008, como aconteceu nos períodos entre 2013 e 2016, onde a gente viu saídas massivas dos investidores na Bolsa. E o contrário também é verdade, em períodos que a Bolsa só subia, a gente via uma entrada massiva de investidores para comprar novas ações, fazendo com que essa galera sempre comprasse ações quando elas estiverem mais caras e vendessem quando elas estiverem mais baratas. A receita para perder dinheiro na Bolsa. Vou te dar um exemplo ainda mais prático. Lembra daquela época ali, depois de 2016 até 2019, onde a Bolsa praticamente só subia? Quem já estava no mercado aqui em dezembro de 2019, onde eu estou marcando no gráfico, por exemplo, lembra que a gente via semanas e semanas de alta, altas atrás de altas na Bolsa. E o que a gente estava fazendo no Clube do Valor com os nossos clientes naquela época? Em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, enquanto o mercado só subia, a gente estava, na verdade, vendendo ações e fundos imobiliários. Foram mais de 6 milhões em vendas. Para quem não lembra, o que aconteceu em seguida foi uma queda de mais de 46% do mercado de ações. Ou seja, depois de a gente ter vendido aquela quantidade enorme de ativos de renda variável. E aí, quando o mercado ficou barato naquele momento, o que a gente começou a fazer? Começamos a vender mais de 10 milhões de reais em renda fixa para comprar mais de 11,5% na Bolsa, justamente quando ela estava no pico de baixa. Nossa, Felipe, então você está mostrando isso para dizer como vocês são bons investidores, como vocês conseguem prever as grandes crises? E é óbvio que não. Isso aqui não tem nada a ver com previsão de crise ou achar que está fazendo um movimento correto. Isso só aconteceu porque a gente tem um sistema de alocação estratégica muito claro. E é exatamente com essa estratégia que a gente investe praticamente 2 bilhões e meio de reais de todos os nossos clientes de consultoria e de gestão hoje. Se você quiser entender detalhes de como a gente chegou na nossa filosofia de investimentos, eu vou te deixar um e-book gratuito, que a nossa equipe escreveu contando tudo isso. Ele se chama Como e Onde Investir 1 Milhão de Reais. E o mais legal é que você pode aprender essa técnica mesmo que você tenha muito mais de 1 milhão de reais ou muito menos. Para ter acesso a esse e-book é só clicar no link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. Então não siga o Efeito Manada. Pensa um pouco mais na tua estratégia de investimento. E o segundo ponto muito importante que eu quero falar para você que está pensando em comprar renda fixa nesse momento é que a Bolsa sobe caindo. Se a gente olha o histórico desde 2001 na Bolsa, a gente vai ver que ela tem períodos de alta, depois períodos de queda, períodos mais longos de queda, como foi 2010 até 2016, e depois períodos de alta, períodos de lateralização. E quanto menor é o espectro de tempo que você observa, se a gente olha, por exemplo, um recorte anual ou trimestral da Bolsa, tu começa a tirar conclusões cada vez mais de curto prazo. Afinal de contas, em 3 meses, por exemplo, a Bolsa praticamente só caiu. Mas a verdade é que só se assusta com esse tipo de gráfico dois tipos de investidores. Os de curto prazo, que acham que patrimônio é sabonete para você ficar trocando o tempo inteiro, procurando a coisa que vai mais te dar rentabilidade no próximo mês. Ou aqueles investidores que não têm convicção exata da sua estratégia, que vê os ativos da sua carteira cair, que não sabe com certeza se eles deveriam estar ali mesmo. E a reflexão final do vídeo é, como é que você está se sentindo nesse momento vendo tanta gente vender ações assim no mercado? De que lado você vai ficar? Me conta aqui embaixo. E é justamente nesse contexto que eu te contei nesse outro vídeo o que é que você precisa fazer para estar preparado quando a taxa selic do Brasil voltar a subir pra caramba. Vai lá que eu estou te esperando no próximo vídeo.